Tu és fiel, Senhor Oh, graça e paz Em Cristo Jesus Vitória sempre É monar Tenha fé, pois Deus é bom Em todo o tempo Em todo o tempo Deus é bom E é fiel Muito bom dia Amados irmãos, queridos Abençoados Diga, eu sou uma bênção de Deus É, ontem lá na Igreja Brasileira Estava pregando Ensinando a pessoa A não aceitar críticas Que venham confundir a sua fé Não importa o que Deus fala Sobre nossas vidas Se você diga Eu sou uma bênção de Deus Aleluia Irmãos e irmãs Se você não teve tempo de acompanhar A pregação de ontem Está aí nas nossas páginas Aí da Igreja Brasileira também De Austin Palavra forte Que o Senhor Deus entregou A todos nós Que temos um longo caminho A percorrer E precisamos muito Da presença Da palavra Das promessas de Deus Na nossa vida Linda que a figueira Unge a tua cabeça Agora mesmo Com o azeite da Santa Unção Unge a cabeça As mãos E também unge os teus pés Eu quero dizer que Essa semana É uma semana De ação De graças Quinta-feira É o dia de ação De graças Então dedica Essa semana Meu irmão Para agradecer Momento de agradecimento A Deus Por todos os benefícios E por todas as bênçãos Que Ele tem dado A todos nós Vamos ao devocional De hoje Se orarmos bem Todos nossos pedidos Serão ouvidos Se orarmos bem Todos nossos pedidos Serão ouvidos Tiago capítulo 4 Versículo 1 Tiago 4 1 De onde vem as guerras E os conflitos Entre vocês Não é das suas paixões Que lutam Em seus membros Você cobiça E não tem Você mata E queima de inveja E não pode alcançar Você luta E luta Mas não tem o que quer Por que não pede? Pedis E não recebeis Porque pedis Mal Para gastar Nas vossas delícias Muitas vezes Nós oramos E não recebemos As respostas Talvez Estejamos Orando Errado Não pedimos As coisas Para fazer A vontade De Deus Mas sim Para satisfazer A nossa Vontade Quando oramos Por exemplo Guardando no nosso coração Sentimentos Que não agrada ao Senhor Como A ganância A inveja A inveja A inveja Sentimentos Vingança Rancor Falta de perdão Raiva Mentira Crítica Fofoca Ódio E etc Deus Deus não escuta Porque esses sentimentos São como cupins Que corroem O nosso Relacionamento Com os outros E portanto Quebram a nossa Comunhão Com Deus O pecado É a causa Primeira Que faz Deus Fechar os ouvidos Aos nossos pedidos Porque Deus Está sempre Pronto para ouvir Aqueles que o buscam Com o coração humilde Contrido E humilhado Nenhuma oração Pode ser eficaz A menos que Confessemos Os nossos pecados E perdoemos Aos outros Isaías 59 1 diz Eis que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem se entorpeceu O seu ouvido Para que não possa ouvir Mas as vossas Iniquidades Fizeram Divisão Entre vós E o vosso Deus E os vossos pecados Esconderam de vós O seu rosto Para que ele Não Vos ouvisse As causas De nossas Disputas Se originam Dentro de nós Vêm de os nossos Próprios Conflitos Interiores Que transbordam Em paixões Guerras Litígios Contra As outras Pessoas Traz uma luta Em nossa Própria alma E com o Espírito De Deus O apóstolo Tiago diz Você cobiça Ele fala aqui Do desejo De possuir Com a mente E o coração Algo que não podemos Você cobiça E nós Ficamos Arrasados E oprimidos Pela inveja Isso faz Que muitos Caiam Em ações Violentas Por isso que ele disse Você mata Se queima Se queima De inveja Porque aí Já não é mais O desejo Apenas Mas a ação Descontrolada De um indivíduo Contra o outro O pedido A petição A oração Dos injuriosos Assassinos Conteciosos Não é reconhecida Por Deus Como uma oração A oração Que Deus promete Atender É somente Aquela Que é feita Com um bom Espírito Com uma boa Intenção Com um coração Limpo E cheio De amor E perdão Querido Deus Pai Todo-Poderoso Sonda O nosso coração E não permita Que nenhum sentimento Negativo Mal Se instale Nele Não queremos Que o pecado Crie divisão Entre nós E o Senhor Para que o Senhor Não desvie O seu rosto De ouvir Os nossos Petidos Senhor Nós desejamos Nos aproximar Do Senhor Com o coração Contrito Humilde Reconhecendo A nossa culpa Limpa-nos Senhor Perdoa-nos Senhor Ó Deus Querido Amado Faz a obra Do Espírito Nesse coração E nessa vida Senhor Com um são Do Espírito Santo Meu Deus Transforma Ao interior Desses conflitos Internos Que as pessoas Acabam se desgastando Se destruindo Por causa De uma luta E depois As pessoas Perdem as forças Ah meu Deus Restaura O teu povo Restaura Essas vidas Senhor Põe a direção Do teu Espírito Em cada coração Em cada alma Guia Senhor Os teus filhos Pelos caminhos De justiça E de paz Que a tua vontade Seja soberana E sublime Sobre as nossas vidas Senhor Tira do nosso coração Tudo que não te agrada Pai Ó Deus Visita Aqueles que estão Vivendo Angústia Opressão Desesperados Cura Meu Deus O corpo E a alma Liberta eles De toda Força E fonte Do mal E que o teu Espírito Possa Se apoderar Da nossa vida Do nosso A mente E nossos corações Pai Cura Liberta E transforma Meu Deus Nessa manhã Nessa semana De ação de graças Nós queremos Nos apresentar Com espírito De gratidão E te agradecer Ó Deus Por todas as bênçãos E benefícios Que o Senhor Nos tem dado Reconhecemos Que não somos Dignos Ou merecedores De tão grande Tão tamanha Bênção Obrigado Pai Obrigado Deus Por nos dar alimento Sustento Vida Por nos dar Aliento Fôlego de vida Pai Abençoa aqueles Que estão em lutas Te agradecemos Em o nome de Jesus Glória a Deus Meu irmão Escuta esse Devocional mais tarde Está muito profundo Que nos ensina Como fazer A oração Correta As vezes estamos orando E não estamos recebendo Porque estamos pedindo errado Temos que pedir De acordo com a vontade De Deus Tá E não esqueça De dedicar essa semana Com uma semana De gratidão Agradece a Deus Por tudo que ele tem feito Não fica reclamando Com Deus não Dedica essa semana E sempre para agradecer Porque temos muito mais Para agradecer Do que para pedir Tá bom Depois manda essa oração Para abençoar outro irmão Fica na graça Na paz de Cristo Amém 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 Obrigado.